E aí galera, beleza aí com vocês? Hoje eu vou mostrar aí o Android número 17 China Fake Ou seja, é um bonequinho falso Imitação né, do Android 17 da Bandai China Piratation Vamos se dizer assim Bom Começando que aqui ó, atrás da caixa Eles fizeram né Eles pegaram, acho que na internet isso aqui Grudaram aqui nessa caixinha Aqui ó, deixa eu levantar a câmera melhor Deixa eu levantar mais a câmera Dragon Ball Kai Né Aqui Eles pegaram as poses do Android 17 Aqui do outro lado da caixa Já diz o contrário né Porque por exemplo ó Deixa eu levantar aqui Senão não vai dar pra mostrar Pera aí Tá difícil Vou levantar a câmera Aqui ó Dragon Ball Kai Esse Android 17 Ele vem com o rosto extra Ele vem abandonando o pescoço Duas mãos Só de ataque Pera aí, é mais fácil eu tirar ele aqui da caixa Porque essa caixinha aqui não tá legal Uma caixinha bem fuleirinha também né Que eles fizeram Vai ser chinês né Não tinha Não tinha que mostrar Vou tirar aqui Nossa, não quero nem sair aqui do glister Tirar o boneco Da caixa Tirar o boneco Tirar a bandana dele Agora vamos tirar o outro rosto E a outra mão dele Que só faltou Sair Pronto Tirei tudo já Vou mostrar aqui Nossa, soltou até o rosto dele aqui Vou mostrar aqui melhor Olha, pra falar a verdade Deixa eu só colocar aqui Isso Pronto Bonequinho aqui do Android 17 Versão Xing Ling Chinês Falso Gratation Apesar de ser pirata Deixa eu arrumar a câmera Melhorou Apesar desse bonequinho ser pirata Ele é bem Feitinho Apesar da pirataria Né Ó Eles fizeram até o símbolo da Red Rebo Que é O Ai meu Deus O quartel general lá do Dr. Gero Né Que ele criou os androides Um rostinho extra E Duas mãozinhas Aqui Uma Exame de próstata Outra Querendo segurar E a bandana dele Até que a bandana ficou bem feitinha Né Apesar de ser falsa Ficou bem legalzinha Vou colocar a bandanazinha dele aqui Ó Vou colocar a bandana nele Pronto É Esse boneco do Android 17 Ele não tem articulação abrindo os braços Ele não abre Uma vez eu achei Que tinha Eu quase quebrei o braço do bonequinha Falei Nossa Né Vou continuar mais É Bem simplesinho né Tem articulação Movimentando Assim o braço Pra frente e pra trás As pernas Pé também Um pouquinho aqui Aqui atrás dele Ó Eles fizeram Preto né Não fizeram da cor da calça dele Isso aqui O cabelo dele Eles deixaram Tipo como se ele estivesse correndo Assim né Ou voando Deixaram meio que balançando O cabelo dele Não tá aquele cabelinho Lambido Que nem ele usa né Aquele cabelinho normal É Esse bonequinho Pra quem não quer pagar Quase 500 reais Eu acho que até compensa Ter na coleçãozinha Eu acho que Mesmo ele sendo falso Acho que seria bem legal Assim Ficar com os outros bonequinhos Da coleção Original Acho que não teria problema nenhum não Bem legal É Porque Esses bonecos da SHF Guard Os originais Eles são muito caros Mas ainda mais o Android 17 Que ele é tipo Uma edição limitada né Então Tá na faixa de 400 450 Até 500 reais Você vai achar esse bonequinho aí Então Pagar 500 reais No bonequinho É complicado Pelo menos pra mim Quem tem dinheiro né Tudo bem Agora pra mim Já seria complicado Pagar Num boneco Um preço desse Mas É Isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido um pouquinho Do meu Android 17 China Versão falsa Não é fake É Apesar de ser falso Como eu falei É um excelente boneco Ó Tem É bem detalhadozinho Não é Aquele bonequinho Bem zoado Bem ruimzinho É bem bonitinho ó Ficaria legal na estante Junto Da coleção Da coleção dos outros Personagens Do Dragon Ball Z É Vale a pena sim Vale a pena Eu gostei Não me arrependi De ter comprado E espero que vocês também tenham gostado aí Não esquece de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda Dá aquele like Pra fortalecer Porque seu like sempre ajuda aí A divulgação também dos nossos vídeos Aí do nosso canal Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos aí E Fui